Após ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ela, o dentista de Tietê, parêntese que abre SP, parêntese que fecha Paulo Santarém, de 49 anos, decidiu ensinar a esposa e as duas filhas a se comunicarem através do código Morse antes que ele perdesse todos os movimentos do corpo. Segundo a mulher, Maisa Santarém, ele pesquisou que a doença faria com que lhe ficasse apenas com o movimento na região dos olhos. Por isso, adaptou o código Morse, que é conhecido por ser um meio de comunicação formado por uma sequência diferente de pontos e traços para as piscadas dos olhos. Dez anos após o diagnóstico e apenas com o movimento na região dos olhos, ele consegue se comunicar com a família, o que para todos é algo gratificante e sinônimo de superação. Quando ele soube da doença e que ia perder os movimentos nos ensinou como seria a comunicação. Ele conseguiu manter o equilíbrio, mesmo sabendo das dificuldades e com muita dedicação nos ensinou como entender o código. Graças a essa ideia dele, conseguimos nos comunicar e entender o que ele precisa e quais são suas necessidades, explica. Morador de Tietê se comunica através do código Morse e após perder os movimentos do corpo segundo a esposa, no começo foi difícil aprender. Porém, hoje a lei e as filhas conseguem ensinar as enfermeiras a também se comunicarem com Paulo. No começo foi um pouco difícil porque você olha a tabela e parece ser um bicho de sete cabeças. Mas treinamos bastante, ele fazia os movimentos, anotávamos em um papel e identificávamos na tabela quais letras eram. Isso foi nosso porto seguro porque, independentemente da circunstância, ele foi extremamente equilibrado, afirma. Paulo Santarém de Tietê adaptou o código Morse e a piscada dos olhos para conseguir se comunicar com a família. Foto, reprodução, TV tem a filha de Paulo, Daniela Santarém, gravou um vídeo com o pai explicando a importância da comunicação para os pacientes que são diagnosticados com ela. No vídeo, assista a cima que foi publicado no YouTube, a filha mostra como é o alfabeto de acordo com o código Morse e explica que a dificuldade da comunicação para quem tem a doença pode ser superada com o código Morse. Dentista de Tietê adaptou o código Morse para piscadas dos olhos, foto, reprodução, TV tem, mas a relata que o marido foi perdendo os movimentos aos poucos. No começo ele começou a ter dificuldades em andar. Então, para onde fosse, precisava se apoiar em móveis até que logo começou a usar muletas. Depois ele começou a andar com o andador até perder todo o movimento e ficar acamado conta. De acordo com a médica, Isabela Cristina Matos, ela é uma doença neurodegenerativa muito rara que causa a morte dos neurônios que mandam informações aos músculos. Apesar de não ter cura, existe tratamento que atrasa a progressão da doença e aumenta a expectativa de vida do paciente. O principal sintoma é a fraqueza muscular. Então, o paciente começa a ter dificuldades para realizar atividades do dia a dia, como por exemplo, andar. Então, a pessoa começa a cair sem ter motivo, até no engolir os alimentos pode se engasgar. Progressivamente o paciente vai perdendo a movimentação, explica. O físico Stephen Hawking também tinha esclerose lateral amiotrófica. Foto, Lucas Jackson Reuters, o físico e pesquisador britânico Stephen Hawking, conhecido por estudar temas como a natureza da gravidade e a origem do universo que morreu aos 76 anos, foi um exemplo de determinação por resistir por muitos anos a essa doença. Atualmente, um quarto da casa onde Paulo mora em Tietê foi totalmente adaptado para que ele pudesse receber o tratamento na casa. Para a esposa, Paulo fez de tudo para garantir o conforto da família diante das dificuldades que a doença traria. Ele é a nossa superação, quando percebeu que estava começando a ter dificuldade, a maior preocupação dele foi de não poder trabalhar para prover as necessidades da família. Mesmo assim ele fez de tudo para que conseguíssemos enfrentar essa nova situação, afirma. Mas a Santarém conta que marido ensinou o código morse para conseguir se comunicar com a família em Tietê, foto, reprodução, TV tem.